Bem, vamos resolver algumas questões sobre o tema energia, reações endotérmicas e reações exotérmicas. Para a gente começar a trabalhar o assunto de termoquímica, a gente tem que verificar as unidades de energia. Aqui a gente vai falar da energia das reações. E normalmente ela vai ser utilizada como unidade, a unidade de cal, que se refere a caloria, e a unidade de joule ou juli, que também se refere a energia. Então as duas unidades se referem a energia que podem ser envolvidas em reações endotérmicas e exotérmicas. Lembrando que para você converter uma unidade na outra, você tem que utilizar um fator. Qual seria esse fator? Fator aqui, um cal, uma caloria, é a mesma coisa, se refere a 4,18 joule ou juli. Então se você tem 10 cal de energia e quer converter para joule ou juli, você vai fazer uma regra de 3 aqui e vai multiplicar 10 por 4,18. E isso vai me dar 41,8 joule ou juli. E quando você quer converter de juli para cal, você vai fazer o contrário. De juli para cal, você vai ter que, deixa eu passar aqui, você vai ter que dividir o valor por 4,18. Se o cal tem 4,18 joule, ou equivale a 4,18 joule, quantos cal eu vou ter em 50 joule? Aqui você vai fazer a mesma regra de 3 aqui, só que agora você vai dividir 50 por 4,18. Então a regra que a gente vai usar é que para converter de cal para julho, você multiplica por 4,18. E para você converter de julho para cal, você divide por 4,18. Aqui vai dar 11,9 cal. A segunda parte é você converter unidades de mesma, vamos dizer assim, de mesma origem. Então, julho para julho, só que aqui é quilojulho. E de quilojulho para quilocal. Quando você tem julho local, para quilocal o julho, você vai ter que multiplicar ou dividir por mil. Tá certo? Então, quando você tem 820 joule para quilocal, você vai fazer a relação de 1 quilojulho ou 1 quilojoulo, equivale a 1.000 joule. Então, se você tem 820 joule, você vai ter que dividir esse valor por mil para poder encontrar o valor em quilocal. Então, quando você pega esse valor e divide por mil, você encontra 0,82 quilojoulo. A mesma coisa vale se você estivesse em cal para quilocal, você iria dividir por mil. Agora, o contrário, você multiplica. Se estiver em quilojulho para converter em julho, você multiplica por mil. E quando eu tenho quilojoulo para quilocal, você vai fazer a mesma regra que a gente fez. 1 quilojoulo equivale a 4,18 quilojoulo. Aqui não vai mudar, não. A gente pode usar essa relação. Então, se eu tenho 240 quilojoulo, você vai dividir esse valor para poder encontrar o valor convertido em quilocal. Então, esse valor aqui dividido vai ficar 240 dividido por 4,18, que é 57,4. Então, aqui a gente chegou no valor de 57,4 quilojoulo, certo? Então, aqui é só para a gente trabalhar as unidades, converter as unidades, que é bastante simples. Para a gente começar a trabalhar as equações químicas envolvidas com a energia, energia de produção, energia de consumo, a gente vai ter a classificação das reações endotérmicas e exotérmicas. Toda vez que a energia estiver após a seta, estiver do lado dos produtos, como é o caso aqui, esse valor está do lado dos produtos. Tem o valor aqui que está do lado dos reagentes. Se estiver do lado dos produtos, é porque a energia foi liberada. Então, toda vez que estiver absorvido, você expõe os absorvidos. Então, a gente fica com liberação de 242 quilojoulo de energia. Agora, esse valor vai ser liberado por mol de água produzida. Então, aqui a gente tem a liberação de 242 quilojoulo de energia para cada 1 mol, que é uma unidade de molécula de água, para meio mol de oxigênio e para 1 mol de hidrogênio. Então, a letra correta aqui é a letra C. Ela vai ser produzida e liberada para cada mol de água. Lembrando que o gráfico das equações endotérmicas é um gráfico que sobe. Então, aqui a energia inicial, a entalpia inicial, ela é menor do que a entalpia final. Quer dizer que houve um ganho de energia. Então, aqui são exemplos de equações endotérmicas, que ela vai precisar absorver para acontecer. Nas equações endotérmicas, ΔH vai ser sempre positivo, maior que zero. O saldo dele é positivo. O final menos inicial vai dar um saldo positivo, quer dizer que a energia foi absorvida. Nas equações exotérmicas, é o contrário. O final é maior, o final é menor do que o inicial. Então, a entalpia final, ela é menor do que a entalpia inicial. Então, houve liberação de energia. Então, o saldo aqui é negativo, ΔH é menor que zero. A partir disso, a gente consegue responder mais uma questão que fala sobre uma equação química, que é a decomposição do gás carbônico e que tem ΔH positivo. Lembrando que ΔH positivo representa equações endotérmicas. Então, aqui a gente já pode, sem pensar duas vezes, assinalar a letra D, que é a questão correta. Mais uma questão aqui que fala de equações endotérmicas e exotérmicas, só que aqui ele fala, teoricamente, da fusão da água. Quando a água funde, ocorre uma reação exotérmica. Nessa frase, ele quer saber quantos erros já nessa frase. Primeiro, a água se funde. Sim, se funde. Agora, ocorre liberação de energia nessa fusão da água. Aí é que a gente vai ver. Em transformações físicas da água, que não são reações, então aqui o primeiro erro da frase é dizer que é uma reação, que na verdade não é. Não é uma reação química. É uma transformação física da matéria. A água está no estado sólido, na forma de gelo, e para poder fundir, ela vai ter que absorver energia, vai ter que aumentar a temperatura e ela vai virar água líquida. A mesma coisa se a água estivesse líquida e se transformasse em água gasosa. Teria que absorver energia, aumentar a temperatura para poder se transformar em gás. Então, nesse sentido para a direita, há um aumento de temperatura, logo as transformações são endotérmicas. E no sentido contrário, eu vou ter que diminuir a temperatura para a água líquida e se transformar em água sólida. Então, aqui são reações esotérmicas. Nenhum sentido é endo e no outro sentido é exo. Então, a partir disso, a gente consegue entender que nessa frase aqui, há dois erros. O primeiro erro é com relação à reação, que aqui não é uma reação, aqui é uma transformação física da matéria. E o segundo erro é que a fusão é endotérmica e não é exotérmica. Está certo? E para terminar, mais uma equação onde você tem o valor de ΔH e você vai observar o ΔH, ele tem unidade equivocal por mol. Mas aqui não vai importar. Aqui vai importar somente o sinal. Se o sinal é positivo, a equação, essa reação é endotérmica. Se for negativo, ela é exotérmica. Então, ela é negativa e a letra A. Muito simples. Basta você olhar o valor de ΔH para saber se a equação é endo ou exo. A partir disso, a gente conclui essa primeira parte e nas próximas aulas vai dar início a verificar se as equações e a relação das equações com mol. A gente vai ver quantos mols a gente vai produzir para uma determinada equação verificando sempre o valor do ΔH. Está certo? Então, até a próxima aula e valeu!